Música Vai cremer, vai cremer, lutaremos pra vencer O rap apavora e o sistema vai cremer Vai cremer, vai cremer, lutaremos pra vencer O rap apavora e o sistema vai cremer A batida é pesada e as ideias de ladrão O som é de favela, minha voz entra em ação Não vim falar de paz, não vim falar de amor Porque o som vem de Brasília e tudo isso acabou A fumaça que sobe vem do cano de um oitão Em roda de malandro, comédia não tem perdão Pivete de bermuda, correria, bicicleta Esperto e ligeiro, com os homens sem dar guela A calcinha com sangue vem de uma criancinha Sexualmente abusada, coitadinha O rap foi criado pra ajudar a favela A não cruzar os braços e nunca desistir da guerra Então levanta a cabeça, pois quem manda aqui é nós Deus é nosso guia e vai ouvir a nossa voz Vamos encarar de frente e lutaremos pra vencer O rap apavora e o sistema vai cremer Vai cremer, vai cremer, lutaremos pra vencer O rap apavora e o sistema vai cremer Vai cremer, vai cremer O playboy fila da perda quando vê os infratores Se sequestrando a sua puta vai chorar, implorar pra não ver ela morrer Se não for 500 mil não tem chance pra você O meu rap apavora, então playboy se prepara, não vou ter dó de você E vou te dar uma rajada, tô cagando e andando pra esse sistema falso Sacaneando com a gente, fazendo nó de otário Querem o nosso dinheiro pro criança esperança Mas eles estão aí, até hoje na esperança de estudar, de brincar Ganhar tênis, bicicleta e não ficar mais se drogando pelas ruas da favela Mas vocês não dão estia e nem oportunidade É por isso que o crime só aumenta na cidade Tá tirando os moleque que não tem onde dormir Sociedade vira as costas, governo tá nem aí Mas não vamos desistir, lutaremos pra vencer O rap apavora e o sistema vai cremer Mas não vamos desistir, lutaremos pra vencer O rap apavora e o sistema vai cremer Vai cremer, vai cremer, lutaremos pra vencer O rap apavora e o sistema vai cremer Vai cremer, vai cremer, lutaremos pra vencer O rap apavora e o sistema vai cremer Vai cremer, vai cremer, lutaremos pra vencer O rap apavora e o sistema vai cremer Vai cremer, vai cremer, lutaremos pra vencer O rap apavora e o sistema vai cremer Vai cremer, lutaremos pra vencer Vai cremer, lutaremos pra vencer